Rapazes, os Crash Games já chegaram ao Sol Verde. Já sabem que o código window tem o dobro do vosso primeiro depósito até 100 horas, mais 25 free spins. Aproveitem a primeira vez que temos Crash Games em Portugal. Tem o avião e todos os outros jogos que vocês gostam. Tudo isto, no primeiro link no comentário fixado. Código window. Portanto, tens mesmo de ouvir este som. Mas deixa só ouvir eles em vez de dar a voz. Esse gajo é um absurdo. Nós acabamos sempre os regras a ver este vídeo. Querem ouvir um... 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 um Bintro, não é um coto? Ah... Está bem? Espera aí. Vai, espera, espera. Não, volta aqui a caralho. Passaste-me um amigo? Fodido ou não? É, é, é. Mano, que ócula. Olha um gajo que tu não conheces de lado nenhum. A chegar-te... com esta atitude. É esse gajo da esquerda que está tão desconfortável. Coitado, ele é bem awkward, mano. Coitadinho. Está bem-me a pô-lo numa posição de merda. Olha-me para esse gajo. Está bem-me a deixar-te rapaz desconfortável. Porque é tudo isso. Já sei quando é para tu ver, está a pagar pelo meu fôr. Mano. Não acho que não está. Fui um lado mau. Fui um lado mau. Fui um lado mau. Que maneira de bazar foi esta, meu? Que estranho. Fique comigo as caras, filha que fique... Sabes qual é que é? Não. Não? Não. 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 É muito forte. É muito forte. Ok, ok. Estamos agora a ouvir? Espera. Espera pela batida, espera aí. E agora, e agora olha para mim... Sabes qual é que é? Tem aqui, peraí. Eu estou ocupado, mas diz agora, diz agora o que é esta parte. Eu estou ocupado. Se ali é responsável, gasta Tuggy até todo. Se a foda. Estou com pressa? É incrível e estúpido. Eu juro que estava com zero expectativas para este vídeo, mas este está a ser dos mais engraçados do gajo. Espera aí. O que é que se passa? O que é que se passa? Eu não sei. Eu não vejo que curtes disto. Trezentos ponto. É o Papa Trajada. Pois está. Como é que eu não reparei? Pronto, olha para a cara deste gajo. Que awkward, meu. O que é que este gajo deve estar a pensar? Fecham lá para essa cara, meu. Ele não quer nada estar ali. Não é? Está-te por um tipo de fome no Switch? Sabem que a fome é uma viba, senta-se a orma, eu digo porno. Eu não posso dizer esta palavra. Eu sei. Eu sei, eu sei. Tu também não dizes, não é? Não. Pois. É que esta música eu só posso cantar tipo 50%. Isto que eu sou um boy awkward, mano. O pessoal só não sabe o que dizer. Mas eu? Curdiste? NPCs. Isto é bem engraçado. É giro. Sim. Tirando daquela parte tem que dizer aquelas palavras, não é? Sim. Ok. Obrigado. Estava só a brincar com vocês. Estou a gravar ali uma cena para o YouTube. Ok. Boa tarde. Estou a passar aqui a ouvir música, mano. Estou a parar aqui a ouvir música, mano. Tudo foi bom? E depois vim te olhar para ali? Não é. Nada. O que vai vir uma música? Tu, ouve. O que é preciso é Não pode dizer que tu me desces tudo Em casa tudo Está de morrer